E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar o atacante Edgar Júnior Jogador que pode chegar ao Botafogo na temporada de 2023 Vou te dizer o que eu acho dessa possível contratação do Glorioso Se ele é ou não um bom reserva para o Tico Soares de fato Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Vai fazer sua aposta esportiva hoje, lembrando que tem a volta do campeonato carioca Vai ter vários jogos do carioca no final de semana E você quer ganhar dinheiro apostando no seu time de coração, até mesmo em times rivais Vai de estrela bet no primeiro link do comentário fixado Já que ela te entrega as melhores odds e também te paga o valor que você realmente ganha da aposta sem nenhuma dificuldade É muito fácil de você colocar dinheiro e retirar dinheiro da estrela bet Beleza? Bora pro vídeo Vamos lá então galera, já estou aqui com o software score do Edgar Júnior aberto É Júnior mesmo, não é Júnior como vocês podem ver aqui Jogador de 31 anos de idade Valor de mercado 1,1 milhões de euros Perna boa direita, 1,74 de altura Então por característica ele já não é aquele centro avant tão diário até pela altura dele Mas aqui ele joga como centro avante de fato Nota média atuando na Liga J ou Liga J como vocês preferem falar 6,68 Alguns jogos aqui bons, outros jogos já um pouquinho mais abaixo 16 jogos, 8 começando 41 minutos em média Ele joga por partida, 3 gols marcados A cada 216 minutos ele faz um gol Assistências, uma, jogador jogou no Bahia E teve passagem aí pelo Atlético Paranaense, Joiville Eu me lembro dele no Joiville, cara Joiville, eu me lembro dele lá Vamos ver então com os lances aí do Edgar Júnior, né? Então galera, vamos ver lances agora do Edgar Júnior Vamos ver se ele é um cara que pelo menos ali chega e faz bem o papel de Setravante reserva do Chicken Soares Se ele tem algo pra apresentar Quem sabe até brigar pra ser titular Começou ele dando um chapéuzinho no adversário Achando uma bela assistência ali Um bom passe Olha aí, dominou, saiu da área Jogou na frente, na velocidade É claro que a gente tem que levar sim em consideração O nível de enfrentamento que ele está tendo Mas também não significa que tem que se jogar fora O que a gente está vendo aqui nos lances Uma boa finalização, bola bateu na trave A gente percebe aqui que ele é um centroavante Já de muita movimentação Várias vezes está fora da área, né? Consegue achar bons passos com a bola próxima ao corpo Olha aí Belo corte Que golaço, hein? Ali foi golaço Olha aí, dominou, bateu Mais um belo tapa na bola De cabeça É, o cara não é alto Mas sabe cabecear O que importa é a altura É o fundamento Olha aí, dominou a bola Bateu Nossa, que chicotada Que gol, hein? Mais uma chicotada Mais um belo gol dele Olha aí De cabeça Mais uma vez É, meus amigos Vários gols de cabeça Do Edgar Júnior Ah, ele é baixo Mas, pô, o cara tem um fundamento, né? Pelo menos é o que parece Olha aí Fazendo a marcação pressão Roubando a bola Chamando para a tabela Que belo tapa ali Achou mais uma boa jogada aí, ó O Edgar Dando carrinho Na verdade foi ele que fez o gol, né? Não foi ele que deu carrinho, não Foi ele que fez o gol Agora foi ele que fez o passe O companheiro não conseguiu fazer o gol, né? Mas a gente percebe Que o Edgar Júnior, cara Tem até um Tem um bom entendimento Assim com a bola, cara O maluco não é pereba, não O cara tem ali um Um bom entendimento com a pelota Olha aí Tentou uma bicicleta E aí Belo passe, né? Visão de jogo Mais uma bola enfiada ali Muito bem feita Girou, bateu Tá lá Finalizou certinho, né? No cantinho, cantinho Dominou Fez o pivô Achou o passe Achou mais uma vez o passe Mas também os companheiros É brincadeira, né, mano? Meu Deus do céu E aí Bateu de longe Que golaço, hein? Aproveitou que a bola Tava molhada E soltou um petardo Sem defesa pro goleiro E aí? No x1 Que belo gol, hein? No x1 Num contra um O goleirão pensou Será que vai dar pra pegar? Vai dar nada Vai lá Busca, goleirão Bola no cantinho, cantinho mesmo E aí? Dominou no peito Pro companheiro Que fez um belo gol Olha aí Marcação, pressão Já tá acostumado a marcar pressão, né? A gente vê várias vezes aqui O time dele fazendo esse fundamento Belo gol Sem chance de defesa pro goleiro Tirando bem pro canto Batendo Pênalti bola Pro um lado Goleiro pro outro E aí? O que que o goleirão tava fazendo lá? Não sei, né, cara? Mas o Edgar Juninho Só sabe o que fez o gol Olha aí Passou debaixo das pernas do goleiro É crueldade, hein? Foi mesmo debaixo das pernas Meu Deus, cara Gostei Gostei do que eu vi, rapaziada Aqui pelos lances Parece ser um bom jogador Claro, é óbvio Não vou falar pra vocês Que é um grande super crack Mas É um jogador ali Que poderia chegar E compor o grupo do Botafogo Pra momentos de necessidade Ah, o Botafogo Tem um jogo importante Da sul-americana Vai precisar, sei lá Poupar o Tiquinho Pra jogar melhor ali No outro jogo Coloca o Edgar Juninho Parece que é um Cara ali que não vai deixar Tanto a desejar Esse maluco é bom Parece reserva do Tiquinho Tá show Sabe fazer gols No Bahia era o cara Vem aí, ó Parece ser bom jogador É pelo vídeo Parece ser bom sim, galera Pelo vídeo Eu contrataria Comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre o Edgar Juninho É um jogador já pronto Diferente ali De outros jogadores Mais jovens Que o Botafogo Poderia tentar O Edgar Juninho Já é um jogador Pronto Chegaria Vestiria a camisa Que são os números Dele de 2020, né Cara, que eu tava olhando Tem número de 2018 E não tem número atual, não, né Tá, tá ok Não tem número atual Só tem número de 2020 Tá Fazer o que, né, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Se vocês curtiram Explode o botão do like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Abração Do Francesco É nóis E fui Tchau 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 Tchau